Uma moto atropelou um peão, esta manhã, na freguesia de Loureira, em Vila Verde, tendo a vítima sido projetada, é, posteriormente, colhida por um carro. O acidente deu-se pelas 8 horas, na N101, informou a fonte dos bombeiros voluntários de Vila Verde, que acorreram ao local. A vítima foi projetada, e estava muito maltratada.Iniciamos manobras de reanimação, mas já nada foi possível fazer. O óbito foi declarado no local, afirmou a fonte da corporação, que foi apoiada pela VMER de Braga. A CIDADE NO BRASIL